Bem meus amigos do programa Arena Rodeio, estamos aqui ao lado, um dos maiores nomes do esporte de montareza em cavalo no Brasil. Ele que vai contar um pouco da história dele, como tudo começou. Ele que não é natural de uma cidade tipicamente do Rodeio, mas tem um amor no esporte e vem consagrando aí nas melhores arenas do Brasil, campeão de barredos. Léo, primeiramente é um prazer entrevistar você no nosso programa Arena Rodeio. Eu Bruno Ribeiro tive a honra aí já de trabalhar com você em vários eventos aqui da Copa Panther Roseto. Fala para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa agora, como tudo começou, a tua paixão. Ele que é natural de Itanhaém, lá na praia litoral de São Paulo. Eu que agradeço pelo convite. Então, começou há 15 anos atrás, mas na verdade vem uma história lá desde 1983, que o meu pai começou essa história lá atrás e hoje eu venho continuando uma história que ele começou lá atrás. Eu não sou, minha cidade não é tipicamente um lugar de rodeio, não tem animais assim de rodeio e tal, mas eu saí do litoral, que eu surfava, eu pegava onda e montei no meu primeiro cavalo, quando eu tinha 19 para 20 anos e estamos aí até hoje. É uma paixão assim que não tem explicação. E o título dessa viveira que você carrega aqui, campeão do Barreiros, o que passou na tua cabeça? Rapaz, é um título que todo mundo almeja é colocar essa fivela na cinta. Eu sempre tive a vontade de colocar essa fivela na cinta, por 9 anos eu lutei, eu batalhei e por 9 anos eu já tinha entrado na final de Barretos e até que chegou o grande momento, montei numa ótima égua, égua safira, a melhor égua considerada do estado mineiro, égua safira lá do Juscelino de Mercês. E graças a Deus eu montei ótimos cavalos no decorrer do rodeio e saí de lá como grande campeão, isso não tem preço que pague. O Léo, a gente estava conversando com o Henrique e vários outros competidores aqui no programa, cutiano, como todo mundo sabe, a gente já cansou de falar do nosso programa, é onde tudo começou, rodei no Brasil, veio através do cavalo. E o cutiano teve uma ascensão muito grande na década de 85, 90, 95. Aí acabou sendo um pouquinho esquecido entre partes, algumas cidades são tipicamente só cutiano. Mas a comissão acabou optando por levar sua torre. Agora nós já estamos atravessando uma fase de 2015 pra frente, que é onde o cutiano está voltando na ascensão. Excelentes competidores, animais, a safra nova como você, você já faz tempo no meio, mas tem molecada nova que está começando no cutiano que está vindo com tudo. Como é que você pensa essa relação do passado pra agora? Rapaz, tem uma meninada nova que vem, eles vêm voando em cima do cavalo e isso é muito bom pro cutiano, mas eu sempre esperei e espero mais ainda aparecer mais nomes. Pra gente ter uma grande, grande, a maioria de competidores. Assim, porque antigamente, que nem você falou, o cutiano era o auge, aí deu uma defasada e agora ele está no auge de novo. Mas eu acredito que o cutiano pode alcançar muito mais, porque melhores cavalos nós temos. Hoje com o trabalho de genética do Tito Cardoso, da WR, enfim, entre tantos tropeiros que tem, temos uma ótima seleção de cavalos. E os competidores também. Os que estão, que são mais antigos de rodeio, digamos assim, eles têm que montar bem pra montar junto com a meninada que vem hoje, que vem voando. E a meninada tentando montar cada vez melhor pra tentar montar e ganhar o currículo que um competidor do passado tinha. Então eu acho que a gente tem tudo pra alavancar cada vez mais o rodeio do cutiano. O que o cutiano precisa hoje? As pessoas que estão acompanhando o nosso programa, às vezes pode ser um organizador de festa. Você, como um competidor em cutiano, ama o esporte. O que o Brasil precisa hoje pra fincar a estaca e levar o cutiano em todos os eventos do Brasil? Eu acho assim, as comissões olhar com mais carinho pro rodeio do cutiano. Porque nós estamos organizados e cada vez tentando se organizar mais. Hoje estamos aqui no congresso de normas e regras da equipe Rosetta. Ontem estivemos em Barretos com a Sinar. Tudo olhando para o rodeio em touros e cavalos e olhando pra tentar sempre melhorar e sempre valorizar mais. Então as comissões, assim, olhar com carinho, principalmente pro rodeio em cavalo. Porque, eu digo assim, principalmente pro rodeio em cavalo. Porque vai fazer um rodeio de touro, dá uma caminhonete de prêmio. Por que não dá pro rodeio de cavalo, você entendeu? Então eu acho assim, as comissões estão sabendo contratar, estão sabendo contratar tropa, estão sempre contratando as melhores, juízes, boiadas, locutores, enfim, tudo. Só que o que tá faltando, que eu acho que é coisa de se ajustar, uma melhor premiação para o cutiano. Porque o que que acontece? Os peões do passado, teve peões aí que montou 10 anos, em 10 anos teve peão que ganhou 20, 25 carros. Eu, faz 15 anos que eu monto, eu ganhei um carro. Aí, se eu te falar que em 15 anos eu montei em 15 rodeios de carro, o povo acha que é mentira, mas não é. Porque acabou esses rodeios de carro, a tradição. Antigamente você ganhava um quinto no rodeio, você ganhava um carro. Hoje, pra você ganhar um carro, você tem que suar, você tem que dar o seu melhor, você tem que ser o seu melhor. E no ano, dá pra contar aí 4 ou 5 rodeios que dá um carro, você entendeu? Então, eu acho que só tá faltando isso, as comissões, olhar com carinho pro rodeio do cutiano. Porque estão investindo em tropa, estão investindo em genética. Os peões estão investindo na saúde, no seu melhoramento, no seu preparo. Para quê? Pra você de comissão fazer um rodeio na sua cidade e a gente, peão, mostrar o nosso melhor. E juntamente com as melhores tropas. E aí, o que que falta? Só falta isso, é olhar com carinho pro rodeio do cutiano. E outra coisa, muita gente fala do relacionamento dos competidores do cutiano. Antigamente, isso que eu tô falando de 20 anos atrás, era um tipo de competidor mais rude, que não aceitava as ideias, não aceitava o que o organizador queria. Hoje, nós vemos pelo Brasil uma realidade totalmente diferente. Nós estamos aqui, como ele disse, num congresso, onde tá os tropeiros de cavalo, tá os competidores de cavalo, tudo buscando o quê? Um bom senso pra você chegar no evento e ter um bom relacionamento de A a Z. Tanto na parte do cutiano, que é uma parte boa e vice-versa. Hoje em dia, tem diálogo, ou você com o competidor do cutiano? Há algum tempo atrás, não tinha. Era bater o pé desse jeito que eu quero e pronto. Hoje não, hoje você tem o diálogo. As comissões têm como chegar num peão, sentar, conversar, o que você acha, o que você pensa, tirar uma ideia. Antigamente, digo assim, a maioria era peão de boi pra um lado da quadra e o peão de cavalo pro outro lado. Era aquela coisa separada. Hoje não. Hoje em dia, um peão de cavalo tá montando, o peão de boi tá ali aplaudindo, tá ali ajudando. Um peão de boi vai montar, vice-versa, você entendeu? Então, eu acho que hoje tem essa união entre peão de boi e de cavalo. E hoje tem o diálogo com o peão. Então, basta chegar e conversar e querer conhecer o peão. Porque de lá atrás, até hoje, mudou muita coisa. Então tá aí um recado pra você que ama o rodeio, ama o esporte de montariz em cavalo, seja ele em qual modalidade que for. O recado, Léo, leve o cutiano pro seu evento, leve essa molecada nova, essa tropa de genética. É um esporte que vai agregar o evento, é um esporte que vai valorizar ainda mais o seu evento. E com certeza, o retorno vai vir pra você que contratou as pessoas do cutiano. Léo, que Deus continue te abençoando na tua carreira e grandemente, parabéns pela sua atitude, sempre empunhando, sempre levando aí aos competidores, tanto os novos como os antigos, a nova prática do cutiano. Parabéns, eu sou muito fã. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer pelas suas palavras. E assim, a gente vem lutando, eu luto pelo cutiano, por quê? Porque eu quero montar mais 10, 15 anos se eu conseguir. E seus filhos? Meus filhos, meus netos e por aí vai. Eu não quero que o cutiano acaba, porque eu amo esse esporte, eu amo o que eu faço e quero fazer com carinho. Programa Arena Rodaí. Programa Arena Rodaí.